Com uma expectativa de público do Brasil todo, a gente está aqui na nona edição do Salão de Gramado. E a gente está aqui em Gramado novamente, a convite da feira, muito obrigada. Conta pra gente, você falou que a feira está muito mais qualificada. Sejam bem-vindos, é sempre bom estar sendo prejudiado por você aqui na nossa feira. Estamos na nona edição do Salão de Gramado, sempre com inovações, valorizando o design, valorizando as nossas fábricas. Com quase 100 expositores, com 8 mil metros de área montada. 8 mil metros. Dedicados a inovações, produtos qualificados, sempre construindo um eco sustentável, uma maneira melhor de viver a vida. E nesse ano de 2023, a nona edição do Salão de Gramado traz uma novidade incrível, que é o Prêmio Salão de Gramado de Design. E nesse momento, num setor moveleiro que é fortíssimo aqui no Sul, eles fazem a união, através desse prêmio, da reflexão, inclusive da indústria e do designer. Tem muito mais conteúdo do que em 2022. 2023 chega com mais talks, é isso? Isso, em 2023 a gente tem talks mais qualificados aos fabricantes, né? As indústrias que estão aqui presentes, induzindo eles ao conhecimento desses profissionais que vêm embasados para a melhor atividade do Brasil. É, porque você pega resultado de venda versus os designers que estão ali na outra ponta com a produção, né? Exato. Unindo tudo. Isso. É, os designers, eles trabalham a inovação, a criatividade, o desenvolvimento, eles abrangem um contexto genuíno de produção, né? E a fábrica precisa do contexto operacional, visão de mercado, aonde atingir seu cliente, de que forma se posturar isso. Bom, Bruno Falcos eu conheço desde que o programa Tudo com Estilo começou e acompanho sua trajetória. Fala pra gente, primeiro prêmio Salão de Gramado. É, o pessoal tá chamando o Oscar do Design Brasileiro, né? É muito legal, é, prêmio sério, é, bons jurados, pessoas que conhecem a área, isso é importante, né? Pra ter um critério relevante, né? De avaliação dos produtos. Eu fui honrado aí por eles ontem, se chamaram pra entregar um dos prêmios. Foi um bom evento. Desejo muito sucesso. Que venham muitos mais, esse é só o primeiro. E quando a gente fala em se preparar, organização, planejamento, tá aqui. Já tem data pra 2024. Se organiza, você, lojista, arquiteto, decorador, povo do segmento. A gente aceita convidados, destinados mais a lojistas, mas um público alinhado à intenção da atividade, de móveis, do segmento, a gente... É bem-vindo. É bem-vindo, a gente acaricia. Bom, e Gramado é uma delícia. Tudo com muito estilo. Vamos de novo. Tudo com muito estilo. Vamos de novo. Vamos de novo.